O tiro te acertou e você nem deu conta A espalda atravessou e você sentiu nada Teu arma foi embora e você nem pergunta Que os dias amanhece e você nem levanta A bomba explodiu e você nem viu o clarão O veneno tá lá e você não quer curar A água foi embora e você nem percebe Os dias amanhece e você nem acorda As cores foram embora e você nem se pintou O açúcar foi embora, levou todo o sabor Tristeza, pois o véu em você te secou Agora todas foram embora, só você se ficou Depois que há de corte sempre alivia Em quantos meses vão passando anestesia